A Comissão de Orçamento da Alerje aprovou nesta segunda-feira o projeto do governo que traz as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2022. A expectativa do governo é que a receita corrente líquida fique em torno de R$ 69 bilhões e o déficit previsto é de cerca de R$ 21 bilhões, o que deve ser reduzido com a aprovação do regime de recuperação fiscal e a retirada do serviço da dívida com a União. O deputado Luiz Paulo apresentou o voto favorável com ressalvas ao texto. Antes da votação, os parlamentares participaram de uma audiência pública que contou com a participação das secretarias estaduais de Fazenda e Planejamento e Gestão. Para a deputada Marta Rocha, uma das preocupações em relação à LDO é a ausência da área da saúde entre os eixos prioritários para receber investimentos do Estado após o período de pandemia. O secretário de Planejamento, José Luiz Amit, garantiu que saúde e educação foram levados em consideração e serão contemplados no enfrentamento à pobreza. Ele também afirmou que a indústria da saúde está entre os polos de atenção do projeto. Já o deputado Luiz Paulo destacou a necessidade de haver um acordo entre os poderes em relação ao regime de recuperação fiscal e disse que é preciso cuidado e transparência para a aplicação dos recursos oriundos do leilão da CEDAI. Primeiro é que saiu a regulamentação do regime de recuperação fiscal. Então, com isso, esses números do regime futuro não estão para a LDO de 2022. Ela terá que ser adaptada caso o Estado do Rio de Janeiro vá aderir a esse regime. E, de qualquer forma, para aderir, o que fica caracterizado é que o Poder Executivo é o gestor do Tesouro, mas ele não é dono do Tesouro do Estado. O dono do Tesouro do Estado é a população fluminense. E quem representa a população fluminense são todos os poderes. Então, para ter uma adesão no regime de recuperação fiscal, tem que passar para uma grande discussão com os chefes de todos os poderes e suas assessorias. E a segunda questão é que, no mínimo, a CEDAI, com a concessão iniciativa privada, vai transferir essas outorgas, pelo menos uns 12 bilhões e 600 milhões, para o Poder Executivo. Os representantes do governo afirmaram que o plano de recuperação fiscal deve ser apresentado e discutido com os três poderes e a sociedade civil. Além disso, deve ser criado o programa Pacto, para nortear a execução das verbas da CEDAI na melhoria da infraestrutura do Estado. A mensagem do governo com a LDO, aprovada pela Comissão de Orçamento, ainda precisa ser analisada pelo Plenário da Alérgia. Legenda Adriana Zanotto